Com licença, com licença a todos, quero fazer um brinde pessoal, quero fazer um brinde a mim, por ter aceitado o meu cabelo do jeito que ele é, por ter entendido que ele é um cabelo ondulado, por ter ignorado todas as críticas falando que era liso armado, forçando pra ser cacheada, por ter passado por isso, e eu quero que esse 2021 seja um ano incrível. Quero passar essa mensagem para mais mulheres, para que mais mulheres fiquem bem com o cabelo delas. Então, feliz 2021 e um brinde para todas nós onduladas. E aí, gente, tudo bom? Pessoal, estamos terminando o ano de 2020, começando o novo ciclo, né, 2021. E pra esse vídeo, gente, eu gostaria de trazer uma mensagem pra você que não gosta do seu cabelo, que está passando por alguma fase do seu cabelo, que você tá frustrada, que você já não sabe mais o que fazer. Gostaria de deixar aqui algumas dicas pra que você comece a amar o seu cabelo a partir desse ano de 2021. A primeira dica que eu venho dar, gente, é cuide do seu cabelo. Um cabelo bem cuidado, bem hidratado, ele ganha mais forma, ele ganha mais vida, ele já dá toda uma diferença. E isso, gente, independente se você faz chapinha, se você faz química ou se você usa ele natural. Cuide do seu cabelo, faça uma hidratação semanal, faça uma receitinha caseira. Se você quer dicas de como cuidar do seu cabelo, se inscreve aqui no canal e vai lá no meu Instagram, que tem receitinhas que vão te ajudar, gente. A segunda dica, gente, é tenha um bom corte. Tirar aquelas pontinhas ralas, fazer um corte bordado pra tirar as pontas duplas. Isso já vai dar uma vida pro seu cabelo, já vai dar um diferencial. Se você quer cortar ele curto, fazer um bom corte, um corte diferenciado. Quem não se renova, né, gente? Quando a gente quer um novo ciclo, quer iniciar um novo ciclo, uma nova etapa, a gente muda o cabelo, a gente faz um bom corte e isso já traz um astral, já traz uma energia muito mais positiva e a gente já consegue amar um pouco mais o nosso cabelo. A terceira dica, gente, é entender o seu cabelo. Eu não aceitava o meu ondulado porque eu não entendia como ele funcionava. A partir do momento que eu sentei e parei e falei, não, vou estudar sobre o meu cabelo, entender quais produtos, qual o melhor corte, tudo isso mudou, gente. A minha autoestima com o meu cabelo mudou completamente, foi da água pro vinho. Então entenda o seu cabelo, saiba a curvatura, quais produtos ele gosta mais, quais receitinhas. E se você quer dicas para isso, aqui no canal e lá no meu Instagram você vai encontrar também. A quarta dica, gente, é ignorar as opiniões alheias. Eu sei, gente, que é difícil e eu sei que tem muita gente que é sem noção e que fala coisas, assim, absurdas sobre o nosso cabelo. Mas se você puder, gente, tentar ignorar. Sabe que essa pessoa é mal amada, ela não tá feliz com ela, o problema é ela e não o seu cabelo. Então, assim, tente ignorar, abstenha. Não leve a sério essas opiniões, esses conselhos que essas pessoas acham que estão dando. Porque não vale a pena, gente, não vale a pena. A quinta dica, gente, é se precisar mudar, mude. Se você quer alisar, alise o seu cabelo. Se você quer pintar, pinte o seu cabelo. Tem hora que a gente realmente não tem como. Eu, quando eu tava no processo de aceitar o meu ondulado, tinha um dia que eu queria fazer prancha, que eu queria ele alisar. E eu fazia, eu fazia. Só tenha os cuidados, usar um protetor térmico, manter uma hidratação. Mas mude, gente. Eu mesmo sou ruiva, não ruiva natural. Mas eu me sinto melhor com o cabelo dessa cor. Eu não gosto muito da cor do meu cabelo natural. E eu me sinto melhor assim. Então, gente, se precisar mudar, mude. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero realmente que você se sinta bem com o seu cabelo. É um processo. Não é do dia pra noite que você vai acordar e falar Uh, eu amo meu cabelo. E não é todo dia também. Tem dia que a gente acorda que o cabelo não tá legal, tá naquele bad hair. E fazer o quê, né, gente? Acontece. Às vezes a gente também não tá bem com a gente mesmo. E é normal. É super normal. E lembre-se, gente, que tudo isso passa. Então, fique bem com o seu cabelo. Siga as dicas. Vai lá no meu Instagram pra você ver mais dicas também. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenho um feliz 2021, gente. Que esse ano seja incrível pra todos nós. Um beijo e até o próximo vídeo.